Oi, gente! Então, hoje é um vídeo de treino de corpo masculino. Olha, vamos começar, né? Então, olha, fui no Petras procurar corpo masculino pra mim ver, né? Olha, como exemplo, pro olho. E aí, eu achei vários, vários que eu vou, assim, copiar, piar, assim, pra minha treina A. Então, eu comecei a fazer... Eu comecei a fazer pelo esbuço, o peitoral deles, tipo assim, numa... É tipo um quadrado, né? Né, assim, que eu via dos caras que tinha um padrão, assim, de ser alguma coisa assim. E eu usei essa imagem aí, que vocês estão vendo, como referência para o meu treino. Então, esse treino, olha, olha, o que eu quiser fazer, porque eu já não faço croquis, assim, masculino, já é raso um ano. O ano passado, olha, olha, eu não fiz, olha, muitos desenhos, porque eu tava ocupada com a faculdade. Já eu acabei, olha, nem fazendo muitos desenhos. Ok, agora a gente vai... Ah, fiz o F formato, olha, que é, vai aplicar. Então, agora eu vou fazer o... Ai, gente, eu não sei o nome, tipo... Tipo, treinar o... Fazer o esboço, assim, vai, olha, ficar um pouco bagunçado, assim, no começo vai. Ai, mas aí quando vinha com a caneta Nankin, com a Nankin não, com o negócio, fica mais rápido. Então, gente, é um desenho de treino. Então, eu não quero fazer muito de detalhes, para não ficar uma coisa, tipo... Ah, sei lá, gente. Ai, acho que eu fiz errado. O corpo masculino, gente, olha, que eu tô reparando, ele é meio quadrado demais. Então, você tem, olha, olha, que é tomar cuidado com ele, porque são corpos bem quadrados. Então, você tem que tomar cuidado para não errar. Assim. Eu só fiz isso aqui. Então, tá assim até agora. Eles têm um trem aqui que eu esqueci o nome. É fazer o quê, né? E aí, gente, basicamente, eu vou fazer só isso, assim, de... Assim, eu só tô treinando como faz o formato do corpo deles, assim. É só um esboço. Como eu quero um desenho rápido, eu vou fazer os braços, assim, que eles têm muito músculo, né? Assim, pelo que eu reparei aqui. Eles têm um... Eu não sei se é musculatura no pescoço. Eles têm bastante músculo aqui, aqui, aqui também, ok? Gente, aqui. Aqui, aqui. Gente, eu tô gostando do resultado. Tô achando bem interessante fazer. Assim, como é um desenho rápido, eu não vou pôr tanto detalhe nele, né? Olha, mas, assim, o esboço... Tá ficando bom, gente. Olha, pra vocês verem. Tá focando. Assim, tá, é clarinho? Tá, mas eu vou, é... Ai, gente, tá... Tá, olha, quando eu vou na peça, assim, os monstros, os gominhos... Acho que é gominhos, né? Que chama. Isso aqui... Ai, aqui tem um risco. É que eles têm, tipo, uma pancinha. Gente, assim, eu fiz um homem bombado, né? E, peraí, agora eu vou fazer a cabeça deles só... Só é pra ele não ficar aquela cara de, tipo, ficar sem rosto, né? Então, os rostos deles são mais grossos, então... Você tem que fazer um rosto bem grosso, assim. É, assim mesmo. Agora, vamos mostrar a maior parte que eu não ia fazer, gente, mas eu dei de fazer. Que é de fazer o... Pintura, então... Então, eu quero usar, gente... É... Esses marcadores que eu comprei, né? Né? De novo, que eu quero usar. Acho que eu vou usar esses dois aqui. E os lápis da Epave Castel, que eu quero usar também. Então, vamos, vamos para a pintura, gente. Porque eu tava, assim, ó... Assim, pensando... Do, olha... Eu e eu não é pintar, mas se eu... Se eu quero pintar, então eu vou... É, faz... É um serviço bem feito. Então, vamos para a pintura. Para a pintura, eu escolhi... E uma... A Cadone 91, né? Olha... E o... 103, que são essas cores aqui, ó... Peraí... 103, né? Né? Para... Para a base. E o... 91 para a sombra, que eu escolhi para fazer a pele, né? Então, vamos começar por uma coisa aqui, gente. Eu tô com medo de estragar o desenho, porque eu gostei desse desenho. Mas vamos fazer, né? Então, eu vou começar pelos braços dele. Aí eu vou vir com a ponta fina dele e vou fazer tipo a sombra, gente. Aí, aqui eu vou fazer os músculos dele. Aqui tem um pouquinho de negócio. Aqui. Aqui. Gente, essa cor, olha... Vai ter a cor base para o lápis de cor. Porque eu fui depois a ver a sombra e eu não gostei. Eu acho que aqui ficou muito... Muito forte. Ele não esfumou, igual eu esperava que ele fosse. Então... Então, eu vou usar essa caneta... Como uma cor base. Aí eu venho com o lápis de cor para tipo... Dar uma sombra, sabe? Para ele ficar um realismo. Ok. E vamos fazer... Basicamente... Acabando. Aí eu vou vir com a caneta nessa parte aqui. E vou fazer o desconto. Aqui. 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 Então, eu vou passar os detalhes. E agora eu venho, eu venho com os lápis de cor, né, eu vou pegar os lápis de cor marrom, né, peraí, da Passaba Castel, viu, gente, eu vou com esse aqui, esse aqui que é um pouco mais escuro, e o Canela, então, vamos começar, né, então, com esse marrom eu vou dar tipo uma sombra, breada no rosto, pra tipo dar uma sombra, gente, assim, ali, olha, quando eu passo, já fica bonito a sua pele, né, dá uma cor onde está, aí eu vou passando aqui, assim, onde eu tinha marcado com um lápis de escrever, ver, que ainda dá, dá ver umas partes, aí eu vou contornar ela com esse lápis, assim, então, basicamente, eu vou com um lápis de cor, gente, pra fazer o... fazer sombra, né, negócio, aqui tem um osso, né, aqui, então, aqui tem outro gominho, né, que chama, acho assim, aqui também, aí eu vou passar um pouquinho, aqui, também, aqui, e aqui dá um negócio, aqui, fazer assim, agora no braço também, fazer aqui, ai, gente, esqueceu o nome desse negócio, do braço, mas aí você vai olhando a sua foto de referência, então, como é a foto, a foto, eu não tô olhando o resultado, só tô fazendo aqui, rapidão, assim, só tô fazendo coisa básica, assim... Então, olha, olha... O resultado foi esse aqui, gente, e ficou assim, olha, ficou bem legal, olha, foi um desenho rapidinho, mas, olha, eu amei, gente, o resultado, e foi isso, gente, que seu like, caiu joinha, por favor, e isso, e tchau, gente! E aí